A vida na mãe da sua Veja só como ela é Poitos que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes eu te humilhava Pra chorar depois Pra chorar depois Não andava muito tempo E de casa pulei fora Fui em busca da minha vida Além de me adorar Não esqueça aquele dia Leito como fosse agora O mundo fez uma liga expressão Da volta da hora E hoje eu quero ver mais Hoje só é feliz O mundo fez uma liga expressão E hoje eu quero ver mais O mundo fez uma liga expressão E hoje eu quero ver mais Tá fazendo muito tempo Queria me casar com a linhada Como eu busco a minha vida A ordem que me adora Não esqueça que ele tinha Que eu tomo hoje agora Pensa de uma linda que eu sou A porta pra fora Hoje chora, prefeita, na maior revolta Briga toda noite, vem na minha causa Enquanto acima, pensa de uma linda A porta pra fora Não esqueça que ele tinha A porta pra fora Pensa de uma linda que eu sou A porta pra fora E 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 se ver esse jeito não dá pra ficar